Olá pessoal, chegamos ao Dicas de Saúde 7. Geraldo Alckmin, em uma crônica chamada dos Pés à Cabeça, citado por Kuhn, 2006, página 4, fala sobre a importância dos pés humanos. Cada um sabe onde lhe dói o pé. Dá para fazer com o pé nas costas. Não tem pé nem cabeça. De muitos modos, a sabedoria popular define as atitudes das pessoas pelo uso que fazem de seus pés. Muito mais do que o movimento e o equilíbrio que conseguimos ter com eles, a nossa evolução pessoal também é contada a partir deles. Quando crianças, ainda não estamos de pé. Depois, quando doentes, mal suportamos ficar de pé. Se somos cuidadosos, andamos pé ante pé. Sem pacientes, vamos rápido a pé. A dignidade manda enfrentar os desafios de pé. O Dicas de Saúde hoje vem para falar sobre cuidados com os seus pés. E não tem como falar de cuidados com os pés sem citar diabetes. Diabetes, todo mundo sabe, é uma doença crônica não transmissível, extremamente comum na sociedade, no mundo capitalizado, onde as pessoas se alimentam mal, não praticam exercícios físicos, são sedentárias. Então, como que o diabete atinge os pés, se a gente for pensar? O paciente diabético, ele tem alteração na circulação. Isso se chama microangiopatia. Ângio de vasos, micro de pequenos vazinhos, patia de doença. O paciente, ele tem déficit de quantidade e qualidade das células de defesa, aumentando o risco de desenvolver infecções. E, além disso, ele sofre uma complicação neurológica que se chama neuropatia. A neuropatia, ela causa o ressecamento dos pés, aumentando o risco de desenvolvimento de lesões. Ela causa as alterações anatômicas nesse paciente, alterações anatômicas nos pés, e aí complicações até pelo uso de sapato, pelo uso de chinelo e sandálias. E, além disso, ela causa uma perda da sensibilidade. O que acontece com o diabético? Ele está caminhando, bate com o dedinho do pé na quina do sofá, não vê que lesionou, evolui para uma necrose, gangrena e amputação. Lavar os pés diariamente. Muito cuidado com a temperatura da água. Se essa água estiver muito fria, vai ser desconfortável. Porém, se ela estiver muito quente, vai machucar o pé. Secar os pés é extremamente importante, principalmente entre os dedos, porque senão se formam fungos no excesso de umidade, e o paciente vai desenvolver uma micose. Hidratar os pés é essencial. Use um hidratante, mas também não use o hidratante entre os dedos, porque vai aumentar a umidade, facilitando o desenvolvimento de fungos. Meias são importantes, ainda mais quando está frio. A meia tem que ser de algodão e não pode ser apertada, porque senão vai comprometer a circulação do paciente. As unhas devem ser cortadas de forma retilínea, porque a unha, quando cortada, arredondada, ela facilita para encravar, e aí vai causar dores e até processos inflamatórios nos pés do paciente. Utilize sapatos adequados, porque o sapato, quando pressionando alguma alteração anatômica no pé, também facilita o desenvolvimento de calos, e aí gera mais uma complicação para o paciente. A gente precisa inspecionar os nossos pés com uma certa frequência, ou pedir ajuda, e caso a gente encontre alguma alteração, procurar um médico, um podólogo ou um enfermeiro. Filho 2006, qualifica o pé humano como uma maravilha mecânica. São 26 ossos, 29 articulações, 42 músculos e diversos tendões e ligamentos, capazes de sustentar todo um indivíduo, sendo submetidos a consideráveis pressões a cada passo dado. Cuide dos seus pés. Pessoal, queria agradecer a todos os comentários, e a todos os participantes, e a todos aqueles que estão assistindo o Dicas de Saúde. Envie seu questionamento por e-mail enfermeiroemanuel.com Daqui a pouco a gente vai ter que fazer um Dicas só para mandar abraço. Então hoje a gente vai mandar um abraço geral para todo mundo. É isso aí pessoal, acabei de falar que ia mandar um abraço geral, mas tem que falar alguns nomes aqui. Então a Joyce de Souza fala assim, Parabéns pelos vídeos professor, tenho certeza que está ajudando a população que necessita de orientações sobre saúde. A Débora Valos fala, conhecimento e questionamento na área da saúde nunca é demais. Vou mandar um abraço para a Cleny Correia, para a Eliseta e Pedrão Rosa, para a Franciele Perichático, para a Viviane Ribas, para a Paola Kister, para a Catarina Fogaça, para a Jaqueline Raíssa Ferreira, para a Valéria Santos, para a Maria Regina Paz Ferreira, para a Valéria Santos, para a Maria Regina Paz, para a Leise Rodrigues, para o Ricardo Camargo, para a Flávia Correia e Silva. O pessoal do terceiro período de enfermagem da Faculdade Guaracá, a Suelen, a Juliana, a Paola, a Andressa e a Andressa Luana, a Eliane, o Felipe, a Rosane, a Amanda, o Ariel, a Rubiele, a Tatiane, a Angelita, a Nara, a Melori, a Cristiane e o Gabriel. Semana que vem, eu espero você. Tchau, 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 tchau.